como é que eu faço quando alguém me pede, por exemplo ah, Monte Cristo, faz um beat type isso ou um beat type aquilo eu não gosto quando o MC vem pra mim e pede pra fazer isso, tá ligado? eu não gosto muito assim a qual não sei que seja um beat que eu realmente curto tá ligado? pega elementos da track que você mais curte que você vê assim, pô, que bagulho se você ouvir a track e não gostar você fala, mano, eu não curti essa ideia outro caminho, então sei lá, procura outra pessoa, tá ligado? às vezes é aí se você ouviu o beat ali e você curtiu algumas coisas pega essas pequenas coisas que você curtiu e aglomera elas no seu projeto não fica fazendo a coisa copiando aquilo ali fica fazer mais ou menos na mesma vibe, no mesmo BPM quem sabe, ou mais ou menos ali no mesmo BPM, pegando umas percussões com sons parecidos mas vai acrescentando isso com a sua estética, que te dá isso é o mais valioso, que vai trazer mais diferença pro seu trabalho porque aí você não vai ser só não vai ser um imitador na real, tá ligado? você vai ser uma pessoa que tá criando lógico, porque a partir de uma ideia que já existe mas você vai tá criando, tá ligado? só pra reforçar, rapaziada eu não tô falando de copiar tô falando de se inspirar em um beat e pegar alguns elementos que você curtir e fazer algo mais ou menos naquela vibe, tá ligado? e aí Tchau, tchau.